Poupança de tempo e de dinheiro para os clientes, foram uma vez mais as potencialidades da Bimbi que foram evidenciadas no primeiro Green Day que decorreu por todo o país. Muitos clientes passaram pela loja de Évora aproveitando as oportunidades, os descontos nas publicações e em vários produtos de merchandising relacionados com o eletrodoméstico que veio revolucionar o mundo da cozinha. O Green Day é uma iniciativa da Vorver que abriu as lojas aos nossos clientes de norte a sul do país, todas as lojas estão a ter um evento como este que vai proporcionar artigos em desconto e oportunidade de haver movimento e dos clientes poderem vir às nossas lojas, poderem agendar novos cursos de cozinha, workshops, marcar novas demonstrações, conhecerem também a nova aplicação da Bimbi. Temos também a Terra dos Sonhos em que reverte, temos umas almofadas giríssimas em que reverte para ajudar a erguer a Casa dos Sonhos. Fala um pouco mais do software, é este que está hoje aqui a ser apresentado. Então, é um software que foi lançado pela loja Apple em que tem uma coleção, o cliente descarrega a aplicação que é completamente gratuita, tem uma coleção logo de início gratuita e depois tem mais coleções que o cliente descarrega ou não, se estiver interessado e essas sim são pagas e todos os meses serão lançadas novas coleções. Mas são coleções que aí são receitas? Receitas, receitas dos nossos livros, das nossas revistas e receitas também, haverão depois também receitas exclusivas. A escolha de comprar uma Bimbi parece ser cada vez mais para muitos uma opção consciente, entendendo-a como um investimento com retorno. A Bimbi ajuda os nossos clientes principalmente, facilita-lhes a vida, porque cada vez a nossa vida é mais complicada e não temos tempo, e ajuda-os principalmente a poupar, a poupar muito dinheiro e por isso é que os nossos clientes cada vez mais compram a Bimbi. A receptividade deste dia foi muito grande por parte dos clientes na loja de Évora. Tem sido uma surpresa muito agradável, porque temos tido sempre movimento, sempre pessoas a entrarem, e tem sido muito positivo. Os clientes estão satisfeitos e perguntam quando é que voltamos a fazer, querem mais. A Bimbi chegou a Évora em 2010 e com a abertura da loja em 2013, localizada na rua de Viana nº 7, e com o horário de atendimento das 9h30 às 18h durante a semana, exceto à sexta-feira que encerra às 14h30, tem sido um ponto de encontro para os utilizadores da Bimbi. Para os novos agentes que queiram juntar-se à equipa, o próximo recrutamento está previsto para o próximo mês de setembro, podendo os interessados fazer a sua inscrição através de um agente da internet ou na própria loja de Évora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.